Boa noite, boa noite queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexões sobre o livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Boa noite Maria da Conceição, seja bem-vinda. Boa noite Carol, boa noite Martielli pelo pensamento espírita, seja bem-vindo, boa noite Marquinho, uma alegria contar com vocês todos, como sempre nas nossas reflexões e hoje nós estamos... Boa noite Carlos Gomes, tudo bem com você? Boa noite Morgana, Carlos Gomes que estará comigo no próximo domingo às 19 horas fazendo a leitura e os comentários de uma mensagem de Jerônimo Mendonça do livro Escalada de Luz. É uma alegria poder contar com o Carlos e aí a gente vai estar fazendo uma live especial, por quê? Porque as lives que a gente faz normalmente são de segunda a sexta, então como a gente faz de segunda a sexta e o Carlos depende de algumas circunstâncias próprias do convívio familiar, então nós marcamos para o domingo. Boa noite Bruna, seja bem-vinda. Fazendo a leitura está bom, sim, vai fazer a leitura nada, você não sei se você sabe, né? A gente, a Babi já falou várias vezes, né? Quando a gente convida uma pessoa, a live é do convidado e a gente só fica só fica de coadjuvante aqui. Vamos fixar o comentário então? Nós ficamos de coadjuvante, gente. Então a live é do convidado, pode se preparar para falar sozinho, eu só vou estar sorrindo e acenando. Estou brincando, Carlos, a live é bem interativa, pode ficar tranquilo, tá? Eu já falei que eu não vou colocar você numa fria, nós aqui a gente, nós respeitamos cada um, né? Que a gente, os nossos convidados, é uma alegria muito grande contar com você e já de antemão, não sei se você já leu a mensagem, eu vou fazer a postagem dessa mensagem somente no sábado, tá? Mas eu já mandei a mensagem para o Carlos para que ele pudesse estar estudando e não foi assim como eu diria, assim, não foi uma mensagem específica, né? Foi uma coisa meio que aleatória. Eu sou o marido da Natália, é verdade. Aliás, você só vai poder participar se a Natália deixar, se a Natália falou, não vai participar, você não vai, você tem que depender do aval dela, tá bom? E falando nisso, a Natália está meio sumida das lives, né? Precisamos trazer a Natália de novo para as lives, olha, como é que fica, né? Precisamos trazê-la, sim, ela já esteve lá com a gente, lá no encontro espírita. Vamos ver que a gente pega ela, a Natália, mais para frente e traz também ela aqui nas nossas reflexões, não é? Vou mandar uns aviõezinhos aqui para o pessoal que me pede normalmente. Vamos lá, vamos procurar o pessoal aqui, que o pessoal às vezes me manda mensagem quando você estiver entrando e a gente vai mandando, né? A gente vai enviando os aviõezinhos e aí o pessoal vai chegando, né? Então, hoje nós temos uma mensagem que eu acho muito interessante e ela traz uma reflexão muito boa para nós. Boa noite, discípulo espírita, seja bem-vindo. Boa noite, Amanda, tudo bem com você? E a mensagem da noite intitula-se Humildade. E eu achei uma coisa interessante, como eu gosto sempre de falar para vocês, né? O título da mensagem, ele sempre traz reflexões importantes para a gente, né? Boa noite, Elisabeth. Seja bem-vinda. E quando a gente pensa em humildade, eu estava conversando com o Wilton outro dia, porque o Wilton me convidou para participar de uma live com ele. Boa noite, Luiz Fernando, seja bem-vindo. Babi. E a gente estava comentando, né? Fazendo um bate-papo que ele me chamou numa ligação e o Wilton tem uma visão que eu achei muito interessante. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Ele falou que a gente costuma dar muita ênfase aos nossos defeitos. E, por exemplo, ele falou assim, a gente fala muito do orgulho, enaltecendo a questão que nós temos esse, que vencer o vício do orgulho, essa coisa enraizada dentro de nós. E, na verdade, ele falou assim, nós deveríamos estar referendando, trazendo mais luzes para o oposto, que é a humildade. Falei, rapaz, eu não tinha pensado nisso. E isso funciona mais ou menos com aquela visão da neurolinguística. A visão da neurolinguística é bem interessante, porque ela trabalha na construção positiva das situações. Porque parece que é mais ou menos assim. Eu não sou especialista em neurolinguística, mas vou falar meio por alto, né? Divulgando espiritismo, boa noite, seja bem-vindo. E ele fala mais ou menos assim, que a gente tem que referendar as coisas positivas. Então, por exemplo, se você pensa, diz que o nosso cérebro, ele não, entre aspas, é o nosso cérebro não tem o discernimento do que é real, do que é imaginário. Tanto que se a gente fosse fazer um exercício aqui, eu já participei desse exercício, você vai trabalhando uma relaxamento, vai conduzindo a pessoa, como se ela estivesse na casa. Você vai levando a pessoa para a casa dela, para a cozinha, ela abre a geladeira, ela tira da geladeira um limão. Então, ele vai dando visão daquele limão, forma, conteúdo, textura. Aí, fala para você pegar uma faca, cortar o limão, você sentir o cheiro daquele limão recém-cortado. Tudo de olho fechado, tudo dentro de um processo imaginário. E aí, num determinado momento, te conduz a que você exprima o limão na boca. Sinceramente, você chega a salivar como se realmente você estivesse pingando o limão na sua boca. E isso, o cérebro funciona dessa maneira. Então, a neurolinguística funciona de uma forma diferente. Quando você fala assim para o teu cérebro, eu não quero ficar doente, ele vai trabalhar em algumas situações. Que tipo de doença que você não quer? Você não quer ter essa, 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 essa doença. Ele vai numerando as doenças possíveis e imaginárias. Então, diz que você tem que dizer o contrário. Eu quero ter saúde. Então, você trabalha no ponto de vista positivo, na positividade. Então, quando a gente pensa, no caso dessa mensagem da noite, humildade, é que a gente tem que enaltecer. Nós temos que buscar enaltecer as qualidades. Não dar ênfase aos nossos defeitos. A Natália, a Natália, não, desculpa, a Amanda está dizendo as afirmações positivas. Então, vejam como isso é interessante. Então, a gente tem que começar a pensar de forma positiva. É, tem aquele exemplo muito claro, né, que as pessoas falam assim, né, o não. Quando você trabalha com o não, você já, ele trabalha de uma forma invertida também no nosso cérebro. Como se eu falasse para vocês. Boa noite, João Carlos. Ó, eu não quero que vocês pensem, não pensem de forma alguma, num cavalo branco. Né? Todo mundo pensou num cavalo branco. Então, a gente tem que dizer para o nosso cérebro aquilo que a gente quer. E a mensagem da humildade realmente vem nesse sentido, nessa vertente. Nessa vertente de a gente pensar em enaltecer as qualidades positivas. Boa noite, Álvaro. Seja bem-vindo. Então, em vez de pensarmos nos nossos defeitos, aquilo que eu tenho que trabalhar, vamos pensar, né, ah, eu sou irritado disso. Não, começa a pensar, eu estou cada vez mais calmo, estou mais tranquilo, mais sereno. Você faça afirmações positivas. Quando você vai dormir, naquele momento que você já fez a tua prece, a tua oração, eu sempre recomendo que a gente faça a nossa prece, a nossa oração, não deitado na cama, porque aí você começa, às vezes, a fazer o pai nosso, não chega nem na metade e já vai embora, né? A Amanda está dizendo que tem algumas vertentes educacionais que já trabalham com as crianças, essa ideia de eliminar o não. É difícil, mas é muito interessante. Então, quando você for deitar, já fez a tua prece, a tua oração, pediu para todas as pessoas da tua casa, aquelas pessoas que estão necessitadas, você vem e começa a fazer afirmações positivas. Eu vou ter uma noite tranquila, de sono, reparador, eu vou estar desperto amanhã com muita alegria, com muita tranquilidade. Então, comece a fazer afirmações positivas, sempre pensando nessas vertentes, como a própria Amanda colocou aí. Então, vamos à mensagem da humildade. Humildade, a gente pensa assim, é uma questão muito difícil, né? Realmente, sermos humildes, mas é uma meta a gente conquistar. Cada dia, se a gente conseguir reconhecer as nossas limitações, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer que a gente não é nada, e eu lembrei agora, nesse momento, daquele vídeo do Cortella, quando a pessoa chega para o... Quando a pessoa chega para ele e fala, você sabe com quem você está falando? Ele fala assim, você tem tempo. E aí ele faz toda a conjectura do universo, explicando exatamente quem somos nós e que lugar estamos nesse universo todo, né? É muito interessante a abordagem que o Cortella faz sobre isso, né? Que mostra a cada um de nós o nosso verdadeiro lugar. Que a gente não é nada do que a gente acha, não. A gente se acha muita coisa, mas não somos nada disso. Somos muitos pequenos ainda. Então, vamos ver a mensagem que o Jerônimo coloca. Ele faz uma dicotomia nessa questão da humildade, nessa mensagem. Entre alguém que tem que perdoar uma pessoa, ou que ofendeu uma outra, né? Uma situação entre o perdão e a ofensa, né? Vejamos como ele faz essa dicotomia. Nada tenho a lhe perdoar, porque jamais você me ofendeu em alguma coisa. Ah, por minha vez, rogo-lhe a indulgência pelos erros que cometi contra você em momentos de invigilância infeliz. Então, são situações de duas pessoas. Ele não tem o que perdoar, porque ele não se ofendeu com alguma coisa que a pessoa fez. Mas, por outro lado, ele está rogando a indulgência do outro pelos erros que cometeu em momentos de invigilância infeliz. Olha só, a vigilância sempre presente em nossas vidas. A vigilância, porque se a gente vigiasse as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações, né? Não importa a ordem, todas elas trazem resultados talvez inconsequentes. A gente teria, às vezes, uma situação um pouco mais tranquila. A gente acaba ofendendo muitas pessoas, porque a gente não faz a nossa devida vigilância. A nossa devida vigilância. Aí ele continua dizendo Imploro-lhe compreensão para o espinho da amargura que lhe cravei na epiderme sensível de sua alma, naquele momento de irreflexão e descontrole íntimo. Olha, aqui eu lembrei uma vez o que o Betinho comentou numa das lives, que ele estava discutindo com a irmã dele e sem querer, né? Ele falou sem querer, querendo, acabou gravando o áudio dessa discussão que ele teve com a irmã. E ele ficou tão abismado com a explosão de cólera, com a irritação, com o descontrole emocional que ele teve. E ele falou, nossa! E aí, na hora que ele viu aquilo que ele fez, ele foi rapidamente pedir perdão para a irmã, que ele foi realmente inconsequente na sua fala, na sua atitude, na sua reação. E eu falo que se a gente tivesse, muitas vezes, que passar um filme das nossas brigas, nas nossas discussões, a gente ficaria envergonhado. A gente ficaria envergonhadíssimo com a atitude que a gente toma. Boa noite, ideia! Seja bem-vinda! Então, vejam, só que às vezes nós não temos essa facilidade que o Betinho teve, por acaso, de gravar o áudio dessa discussão que teve com a irmã dele. Mas, como que a gente pode se espelhar numa situação dessa? Quando a gente vê o outro tendo uma atitude desmedida, descomunal, uma discussão absurda, e você fica até abismado, parece um animal selvagem que se transforma, que vira um bicho. E, às vezes, tantas e tantas coisas acontecem. Não faz muito tempo, aqui em Matão, uma cidade próxima aqui de Araraquara, uma colisão de trânsito resultou de... dos dois virem a falecer, mas não por causa da colisão, por discussão do trânsito. Um pegou e a fac acabou matando o outro, e a população, ensandecida, lixaram o outro. Olha, cúmulo por uma questão de bens materiais, porque eles não chegaram a um acordo, e olha onde foi parar. Então, vejam o descontrole emocional que as pessoas têm, e a gente precisa tomar muito cuidado, como ele fala aqui, de uma irreflexão e descontrole íntimo. Precisamos ter o controle da nossa vida, precisamos ter o controle da nossa ação, precisamos ter o controle dos nossos pensamentos, que é nos nossos pensamentos que originam todos os males. Então, muito cuidado com as nossas emoções. Cuidemos dela. O João Carlos falou que o Evangelho segundo o Espiritismo sugere uma situação assim. Aí ele vai dizer assim também, ó. De minha parte, nada tenho contra você, porque jamais me senti alvo de um ato insensato partido do seu coração. Peço-lhe piedade pelas palavras de agressão que arremeti contra a sua sensibilidade naquela tarde sinistra de angústia e dor. Por quê? Por mais que eu vasculhe a memória, nela nada encontro de negativo partindo de você contra mim. Então, são situações aqui que ele está fazendo essa referência, que, na verdade, ele ofendeu, ele se descontrolou, ele blasfemou, ele fez várias situações, mas aí no exame de consciência ele vê que o outro não fez nada. O outro não agiu, ele não tem com o que perdoar o outro porque o outro não fez, mas ele está pedindo exatamente perdão ao outro pelo seu descontrole emocional, pelas suas atitudes, por todas as outras questões. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Ele continua, Sim, irmão querido, pela lágrima que deixei pairando em seus olhos, pela cicatriz de dor que lhe impus ao coração magnânimo, pelo desencanto que fiz vibrar em sua alma generosa, pelo lance de angústia que causei, fazendo sofrer ao longo do caminho. Suplico-lhe pelo amor que você tenha ao Cristo de Deus que me perdoe sinceramente. Então vejam, ele está fazendo uma série de colocações quando ele está pedindo perdão. E é tão importante nós reconhecermos os nossos erros e pedirmos perdão às pessoas a quem ofendemos. Tem uma passagem que fala assim, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, sobre a sua cólera. O que significa isso? Você teve às vezes uma discussão familiar, foi um momento de descontrole, e às vezes, muitas vezes, não às vezes, muitas vezes, nós nos descontrolamos por questões tão pequenas, por pequenininhas coisas, e a gente acaba se descontrolando, perde a razão, perde o bom senso, e perde tudo. E aí você age descomunadamente. E eu lembro até de um conto muito antigo, de Malbataã, que se não me engano chamava-se A Sopa. Era uma questão mais ou menos assim. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. A história era mais ou menos assim, que num palácio, estava a mesa posta, o rei estava assim todo na sua posição, para receber, juntamente com os convidados, para a ceia, e num determinado momento, entra os empregados, os serviçais, para servirem à mesa. e chega um determinado momento, o servo, todo preocupado ali, quando ele vai servir a sopa para a sua majestade, quando de repente, na hora que ele vai colocar no prato, uma gota, uma gota de sopa cai na manga da camisa do rei. O rei teve uma atitude descomunal, e ele mandou, então, que imediatamente, que ele fosse lançado à masmorra, para que fosse morto, no dia seguinte. Tamanho de controle que o servo ficou, ficou tão assim, tocado daquele jeito, daquele gesto do rei, e ele pegou, não teve dúvidas, pegou e virou a tigela de sopas, na cabeça do rei. Boa noite, Wilton, seja bem-vindo. Virou a tigela de roupa, na cabeça do rei, e foi aquele descontrole, descomunal. Uma coisa terrível, tudo mais, o que aconteceu, tudo mais. Aí o rei tentou se recompor, tudo mais, e aí já prenderam ele, já levaram para a prisão, e o rei começou, até caiu em si, e mandou chamar o servo. Me diga uma coisa, como que você faz um negócio desse? Como que você faz uma situação dessa? Descomunal, um gesto desse? Insano? Aí ele pega e fala, majestade, eu sempre o tive, como uma pessoa, gentil, amorosa, que cuida de todos os súditos. Então, justa, perfeita, como sempre foi. e nesse momento que o senhor, que eu derrubei uma gota de sopa, na manga da sua camisa, e o senhor me mandou para a prisão, e me mandou, condenou a pena de morte, o que que aconteceria? Eu poderia ser morto, sim, mas o senhor ia ser considerado injusto, porque um pequeno gesto, não daria razão para o senhor fazer, me mandar a prisão, e me mandar a morte, me condenar a pena de morte. Então, por conta disso, que eu virei, essa tigela de sopa, porque aí o senhor teria razão, justificada, para me mandar matar. E aí, parece que vem toda a história desenrolar, ele fala, realmente, e ele acabou perdoando o servo, não é? Então, eu falo que muitas vezes, nós agimos, de maneira, desproporcional, aquela situação, a gente tem que levar muito em consideração, como as pessoas estão, como elas estão, reagindo, sobretudo nesses momentos, que cada vez nos pedem mais calma, mais paciência, mais tolerância. Se precisamos de paz, de calma, e paciência e tolerância, para com as nossas dificuldades, precisamos também, paz, calma e paciência, com as dificuldades dos outros. Isso é muito importante. Ele vai dizendo assim, ó, sim, irmão querido, pela lágrima que deixei pairando em seus olhos, pela cicatriz de dor que lhe impus ao coração magnânimo, pelo desencanto que fiz vibrar em sua alma generosa, pelo lance de angústia que causei, fazendo-o sofrer ao longo do caminho. Suplico-lhe, pelo amor que você tem ao Cristo de Deus, que me perdoe sinceramente. Esteja em plena paz de consciência, porque jamais me feriu em coisa alguma que merecesse de minha parte qualquer atitude de repreensão. Se alguma coisa posso ainda lhe pedir, exoro suas preces em meu favor, para que um dia eu seja tão bom quanto você. Olha que interessante. Na verdade, quando a gente pede perdão a alguém, significa que a gente já reconheceu que estávamos errado. Porque tem gente que, mesmo estando errado, não dá o braço a torcer. O orgulho fala mais alto. Por isso, e o Hilton, se ele estiver aqui, ele vai lembrar daquilo que ele falou comigo, que a humildade é o exercício que nós devemos que fazer para aprimorarmos. Sermos humilde de coração, pedirmos perdão de coração aberto, de coração sincero, não da boca para fora. Não apenas e tão somente pelas palavras. As palavras, sim, elas são importantes que você expresse, manifeste, mas manifeste de uma forma sentida, real. E que também, que não tenhamos o que perdoar a quem quer que seja. Vocês acham que, por exemplo, quando a gente fala assim, que a gente coloca até na questão da oração do Pai Nosso, que a gente pede perdão a Deus pelas nossas ofensas. Mas será que Deus se ofende com as nossas imperfeições, com as nossas faltas, com as nossas fraquezas? Não. Deus não se ofende. Porque Ele sabe que nós somos imperfeitos ainda. Que ainda que blasfememos contra a criação, contra o Criador, quer dizer, que ainda que a gente tenha atitudes intempestivas, criticando Deus, criticando a justiça divina, Ele ainda sabe que nós somos crianças do ponto de vista espiritual. Nós somos ainda muito frágeis. Então, aquilo que Jesus mesmo disse na época da sua crucificação, perdoa o Pai, que eles não sabem o que fazem. É verdade. Nós não sabemos o que fazemos. Agora, quando a gente busca esse lado de sermos humildes, que sejamos sinceros nos nossos pedidos de perdão, que a gente consiga externar não só com palavras, mas também principalmente com o coração. E que a gente não precise perdoar a quem quer que seja, porque a gente não se ofenda. E como o Divaldo sempre fala, né? Entre ser ofendido e ser o ofensor, melhor sermos o ofendido. Por quê? Aí o problema já passa a ser do outro, não o nosso. E se a gente recebeu uma ofensa, procurar entender que às vezes aquelas pessoas que nos feriram estão passando por dificuldades, estão passando por provações, e que se a gente estivesse no lugar deles, faríamos muito pior. Então, não dá para julgar quem quer que seja, não dá para julgar as reações das pessoas, não dá para julgar as atitudes, não dá para julgar ninguém. Se próprio Jesus não julgou, não seremos nós que vamos julgar os nossos semelhantes. Isso é muito importante. Eu queria falar para vocês o seguinte, que amanhã nós vamos ter uma mensagem muito interessante, muito interessante. Intitula-se Prisioneiros. Prisioneiros. Olha, gente, essa mensagem vai dar muito o que a gente falar. Prisioneiros, obviamente, que o Jerônimo está se referindo particularmente à questão dos prisioneiros de um ponto de vista físico, material, no começo da mensagem. Não vou dar spoiler ainda, depois eu vou fazer a postagem da mensagem e vocês lêem. Mas vamos pensar já para amanhã até que ponto nós não somos prisioneiros. Nós estamos prisioneiros hoje por uma situação da pandemia? Nós estamos prisioneiros de um corpo? Nós estamos prisioneiros de uma situação? Quantas e quantas situações a gente pode se colocar na situação de prisioneiro? Prisioneiros dos nossos defeitos, dos nossos vícios, das nossas imperfeições? Mas amanhã nós vamos conversar sobre essa mensagem. Então fica aí o convite para todos estarem amanhã conosco às 22 horas para conversarmos sobre essa mensagem prisioneiros de Jerônimo Mendonça. Lembrando a todos que no próximo domingo, excepcionalmente, porque as nossas lives vão de segunda a sexta às 22 horas, mas no próximo domingo, excepcionalmente às 19 horas, nós vamos ter uma live especial com o nosso querido Carlos Gomes que nos acompanha sempre aqui. Claro, se a Natália deixar, se a Natália falar não vai fazer, ele não vai fazer porque quem manda lá é ela, né? Quem manda lá é ela, né? Então, é assim que funciona. Então, depende, vai depender da Natália, viu, Carlos? Se a Natália falar não, ela pega o teu celular e fala sozinho, tá bom? Mas brincadeira à parte, o Carlos vai estar conosco, sim, vai ser uma alegria muito grande, o Carlos que nos acompanha desde o começo das nossas lives aqui no Escalada de Luz, então vai ser uma alegria muito grande contar com a presença dele no nosso próximo domingo, às 19 horas. 19 horas por quê? Às 20 horas tem o Vitor, ah, Natália falou que deixa, pronto, Carlos, já teve o aval, obrigado, viu, Natália, gratidão, viu? Então, é o seguinte, por que às 19 horas? Porque às 20 horas tem o Vitor no coração de luz fazendo o evangelho no lar e às 21 nós vamos ter a nossa querida Martieli do agora pensamento espírita, o antigo espiritismo se passou para ser pensamento espírita, então às 21 horas a Martieli estará conosco. Ele já está rindo de nervoso. João Carlos, já te chamei você também para vir aqui, estou te aguardando, hein? Nada de fugir da raia não, hein? Você só fica aí dando ideias, né? Vamos lá. queridos amigos, então agora é o momento das nossas vibrações, das nossas preces e cada um de nós, né? Normalmente traz aqui para as nossas vibrações alguém que nos pediu prece ao longo do dia e eu tenho uma família que me pediu prece hoje, não vou declinar o nome aqui, mas eu tenho o nome deles neste momento, né? Então eu vou estar pensando no nome deles neste momento e cada um de vocês também, se tiver uma pessoa que está precisando, está com problema de depressão, de angústia, de ansiedade ou estiver doente, acometido, né? Por essa situação é o momento de nós fazermos nossas vibrações e quando a gente ora junto, quando a gente ora junto, as nossas energias fluem muito maior. Então é o momento da gente estar unidos neste momento. Vamos pensar então em Jesus e vamos colocar a nossa música da Ave Maria que eu sempre gosto para as nossas reflexões, para as nossas preces, né? vamos então queridos amigos fechar os nossos olhos tomarmos tomarmos uma inspiração profunda, entrarmos nessa energia da melodia suave que nos embala, vamos sentir uma bela, suave brisa tocando os nossos rostos, estamos neste momento caminhando por uma praia tranquila, serena ao pôr do sol, sentindo os nossos pés tocando areia, ouvindo o som das ondas quebrando na praia, a brisa vai envolvendo-nos, vai acerenando aquelas mensagens, imagens, vamos conduzindo essas imagens de paz, de harmonia para dentro de cada um de nós e a gente vê ao longo um vulto, um vulto que se aproxima suavemente em nossa direção e chegando mais perto podemos visualizar o nosso mestre Jesus que estende os braços para nós e vamos correndo ao seu encontro, ele nos abraça, nos conforta, nos alivia das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas agitações do dia a dia, e sentindo o abraço suave do nosso mestre Jesus, nós vamos entregar a ele todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, vamos pedir ao nosso mestre que olhe por cada um de nós que está aqui presente ou que vão assistir essa live depois, que ele possa abençoar os nossos familiares, os nossos entes queridos, trazemos algumas nomes, algumas pessoas que nos pediram prece ao longo do dia e vamos mentalizar essas pessoas neste momento, cada um de nós, mentalizando os nomes e as pessoas que lhe pediram prece, seja por momentos de indefinições, depressões, angústias, sofrimentos, doenças do corpo e da alma e o mestre certamente vai colocar a mão e atender as nossas preces, as nossas ogativas, dando socorro e o lenitivo para cada um deles neste momento, que possamos emitir vibrações de amor, de paz e serenidade para todos, rogando o Senhor que olhe pelos doentes que estão cometidos pelo vírus, seja nos hospitais ou em seus lares, auxilia o Senhor na recuperação de cada um deles e aqueles que não puderem por uma razão muito lógica do seu destino, da sua encaminhamento pelas reis que regem os destinos, que eles possam ser amparados na pátria espiritual e dê também, Senhor, o consolo aos familiares que aqui ficam, ampara, Senhor, aqueles irmãos que sofrem, abandonos nos asilos, nos orfanatos, nas prisões ou perambulando pelas ruas. Enfim, Senhor, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão, amiga, possa amparar esses corações queridos. A equipe médica espiritual na pessoa doutor Bezerra de Menezes, rogamos a fluidificação dessas águas, que elas possam receber o remédio, o lenitivo, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos neste momento, pela presença de tantos corações queridos, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues atentações, livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Boa noite, Flavinha. Terminamos agora as nossas vibrações. se você estava em curso, a gente sabe, viu, querida? Fica tranquilo. Natália, com certeza, essa família vai ser assistida sim, tá? A gente, tudo que, nenhuma prece fica sem que o pai atenda. E quando a gente pede com amor, com carinho, com devoção, principalmente quando a gente pede por um irmão, mais razão ser atendido. agradeço imensamente a cada um de vocês que esteve aqui presentes, desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos e que Jesus, o nosso mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muita paz, muita luz e até amanhã. Até amanhã, com muito amor no coração. A Babi está dizendo que o Encontro Espírito está com uma nova integrante, depois a Babi vai avisar quem é. É uma querida do coração. gente, até amanhã, fique em paz e que os nossos sonhos sejam de muita luz. Tchau, gente. Beijo no coração. Beijo no coração.